Rafael é gerente de uma loja de malas, inaugurada no aeroporto carioca Santos Dumont há pouco mais de três anos. Para ele, um investimento que tem dado certo. O fato de ter uma empresa dentro de um aeroporto é super importante. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam que meio que esquecem, ou não dá tempo de passar em um shopping ou uma loja de rua. Então, estão no aeroporto e tem o aeroshopping. E para oferecer ainda mais opções de comércio para passageiros e empresários, a Infraero tem realizado eventos nos principais aeroportos brasileiros desde o final do ano passado. A nona edição do voo de negócios foi no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O voo de negócios é um evento que a gente está fazendo para mostrar a nossos concessionários e empresários aqui do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras que não é difícil fazer negócio e ingressar para os aeroportos brasileiros com uma lanchonete, com um café, com uma cervejaria, por exemplo, com padarias que a gente está licitando em nossos aeroportos, entre outros objetos. No ano passado, a Infraero arrecadou mais de um bilhão de reais com a oferta de produtos e serviços. Só aqui, no Santos Dumont, o faturamento foi de quase 93 milhões de reais e ainda tem muito espaço para ser aproveitado. No Santos Dumont, nós temos uma área de 12 mil metros quadrados instalada já aqui no aeroporto, que poderá ser instalado um futuro hotel. Temos essa área que está acontecendo o evento, que poderá ocorrer aqui a instalação de um museu, de uma grande empresa brasileira, que está instalada no Rio de Janeiro. Temos sete áreas para restaurantes, bares e lojas. Quem frequenta os aeroportos sabe. Na correria do dia a dia, a espera pelo voo pode ser cansativa. Para Fábio, que está sempre viajando a trabalho, poder contar com o comércio nos terminais já alivia. Acho que pela conveniência, né? Pela conveniência, facilidade. Tânia, que gosta muito de novidades, se desloca até o aeroporto só para conhecer as lojinhas. Eu acho que é uma coisa diferente, um visual diferente. Eu acho que até incentiva mais a pessoa a vir ao aeroporto mais cedo, para de repente fazer uma compra, fazer um lanche. Eu gostei muito.